E aí galera, Alexandre Leps aqui, dando continuidade para a nossa série de Monster Hunter Rise. Meus amigos, estamos ainda nas missões de 5 estrelas do rank elevado. Nesse episódio vamos completar mais uma missão, depois vai ficar faltando, acho que, talvez na próxima, vocês já abrem uma urgente, acho que não, né? Vou fazer mais uma e deve abrir a urgente quest para as missões de 6 estrelas, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como estamos. Tem algumas conversas disponíveis, mas eu acho que eu já vou direto para a batalha nesse episódio, tá? É só comer alguma coisa aqui e a gente segue para o combate. Estou pensando seriamente em enfrentar dois volvidons. Fiz uma buildzinha de arco baseada... Em água, que é a fraqueza deles e vamos tentar, vamos ver se vai dar bom. Vamos para o posto avançado 2. Aqui está tudo bem, vamos para o posto avançado 2. Vamos para o posto avançar 2. Esse bicho não para quieto. Ele levanta, levanta, levanta. O alcance da língua desse maldito. 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 direto ao ponto e espanca ele vamos rádio vai e vai meu filho vai a a a a a a a a Opa, o que eu montei agora? Vai, filho. Vai, filho. Que lentidão que você é, hein? Eita, é doido. Nossa senhora, esse bicho é devagar demais. Nossa senhora, esse bicho é devagar demais. Não, não há mais, Sr. Nice Guy. Morreu? Morreu. Bora pro outro. Aqui vem a feia. Precisa! Estou preparado! Obrigado, amigo. Eu não posso mover! Tenha um gosto disso! Aqui vem! Vou voltar aqui. Hum, doeu! Esse vai atingir muito! Eu espero que você tenha segurança! Isso vai atingir! Não! Não! Você não! Não, você não! 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 O que eu fiz? Não! É! Isso é para os meus companheiros! E eu olho de novo. Mano, quando pega dói. Olha isso, velho! Isso é para os meus companheiros! Aqui vem a feia! Isso é para os meus companheiros! Tem um bicho aqui, né? Morri! Dano de montaria aí, né mano? E aí? 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 Eu acho que já dá para capturar, hein? Ele correu! Filho da mãe, velho! O que é que eu te faço? Já morreu? O que é que eu tenho? Caramba, velho! Você nunca gostou disso! Apenas conseguimos! Está ficando mais ruim! Apenas conseguimos! 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 Não conseguimos! Apenas conseguimos! E vamos! O voo do próprio Vidon, né? E é isso. Ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço.